Bem, esse aqui é o Ubuntu 22.04 A Canonical fez uma atualização das ISOs 22.04 Vamos ver aqui as informações, ó Ubuntu 22.04 LTS O kernel é o 6.8 O ambiente é o LXQT 017 Open Box O tema ArcDark E os ícones A do Eita Eu fiz um sudo apt update, ele procurou aqui no GMDL Fishing E ele entrou com 482, ó Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais Procure por FETA e você encontra o nosso canal Fechar aqui o terminal Vamos pegar informações dele, ó Tá aqui, ó, o anúncio tá no DistroWatch, ó Já traduzi aqui Aqui tem as informações Mas essa ISO serve para o seguinte Se você instalar essa Distro Essa versão 22.04 Você não vai precisar fazer muitas atualizações Além disso, teve algumas atualizações de segurança E correções As notas do lançamento estão aqui Você pode baixar por aqui mesmo as ISOs Ó, aqui tá o anúncio Da Canonical, né Sobre o Ubuntu 22.04 Você pode entrar aqui para o Atualizações dele Vai até 2027 Aqui no canal, ó Procure nas playlists O Gnome Box O Wi-Fi USB Assista esse vídeo aqui O TP-Link tá na playlist do Windows 11 E os aplicativos para criar pendrive de boot Porque é sempre interessante você testar a Distro no pendrive Para ver como é que ela se comporta no seu computador Então vamos ver aqui, ó Isso aqui é o ambiente dele Deixa eu pôr tela cheia Ah, não sei se eu transferi aqui já O pendrive Preferências E o adaptador Já, já transferi Então vamos pôr tela cheia aqui Vamos ver se ele pegou aqui O adaptador, ó Pegou Já pegou O Wi-Fi aqui E vamos ver se ele pegou o pendrive Olha, bem leve a Distro, hein Esse aqui é o PC-Man, olha 0.17 Vamos copiar para cá O Balena Etcher E o Shotcut Downloads Eu fiz agora do Killing E nessa versão aqui Eu precisei instalar O LibFuse 2 Que não abriu o AppMed, né Vamos ver qual que ele vem aqui Em som e vídeo Ele vem com VLC Muito provavelmente Vai funcionar o som aqui Na hora que a gente testar o som Vamos ver aqui Ele vem com o Discover, ó O instalador dele Aqui tem o H-Top Ele já está copiando A gente dá permissões para lá Então vamos aqui Acessórios, olha Games Gráficos Internet Ele vem com Firefox Office Som e vídeo Vem com VLC System 2 Ele vem com Discover A instalação do Ubuntu Geralmente é o Calamares, né Isso aqui acho que é também Preferências LXQT Settings, ó Pois a gente vem aqui Então vamos dar permissão aqui Para o AppMed, ó É um executável E o Balena Etcher É um executável Vamos ver se vai abrir Ou se precisa instalar o LibFuse 2, né Executar Muito provavelmente vai precisar instalar o LibFuse 2, ó Vamos instalar aqui E a gente abre, ó Bem rápido System 2 Sudo apt install LibFuse 2 Está instalando Não estava instalado, ó Muito provavelmente vai abrir agora Vamos em Downloads Balena Etcher Executar Não abriu não, hein Bom, talvez Não abriu, ó Shotcut abriu Balena Etcher não abriu ainda, ó Esse Balena Etcher aqui Às vezes não abre nessas versões aqui, ó Vamos testar o som aqui, ó Se ele vem com VLC Muito provavelmente já vai funcionar aqui, ó Bem, esse é o Appowersoft Já funcionou, tá vendo? Ó, só clicar e iniciar e já começa Olha, é bem levinha essa distro, viu Vamos pegar aqui, ó Internet, ó Vem com Firefox Vamos no Shorts Já pegou o som aqui Vamos ver o Discover System 2 Discover Bom, ele vem com o Htop Muita gente me pede, olha Instal o Htop E tal Esse Htop aqui Eu não sei usar Eu sei que aqui você Gerencia memória e tal Aqui, ó Swap de 512 Tanto que ele está usando Aqui você Observa aqui os Os aplicativos, né O que está acontecendo aqui Você pode encerrar aqui, ó Processos e etc Sim, fechar Olha, essa aqui é a loja de software dele Apesar da ISO O seno novinha tem dois updates, ó Vamos ver aqui se ele tem aqui o Paroli Tem, ó Tá vendo? E vamos ver aqui As configurações dele, né Preferências Aparência Ó, essa aqui é a aparência do LXQT Você pode pôr como Windows Ou aplicar Fusion Aplicar Vamos deixar o Breezy mesmo Os ícones LXQT Tem Cursor Ó, aqui são vários temas aqui As cores aqui você aplica aqui, ó Window Vamos pôr uma cor aqui bem colorida E o View Vamos pôr um azul bem colorido aqui Aplicar Muda na hora, tá vendo? Ó Já abrindo aqui, ó Isso aqui é muito bom Porque você põe uma cor Que você gosta aqui de fundo Ajuda bastante Default E vamos abrir o programa de instalação dele aqui, ó Que deve ser o Calamares É o Calamares, tá vendo? Ele abriu tela cheia aqui, ó Aqui estão Essas playlists aqui do canal Assista esses vídeos aqui Dessas playlists Que vão te auxiliar sobre instalações Inclusive tem instalações do Lubuntu, ó Que você escolhe em português do Brasil Próximo Próximo Estou aqui em São Paulo, certo? Próximo Teclado Ele já mostrou ali, ó Já pegou o teclado Aqui você pode apagar o disco todo E aqui você vai pro particionamento manual Se você tem partições Se tem Windows Essas playlists aqui Vão te auxiliar Sobre as partições Eu uso três partições pro Linux Eu instalo a pasta Home separada O Raiz separado E um Swap serve para Todas as distros que vocês tiveram Tiveram no computador, né? Depois se você cria o usuário Resumo, instalar e concluir Muito provavelmente você não vai ter problemas Pra instalar essa distro Ela tá bem levinha aqui, ó No computador Mas é sempre bom você baixar a ISO E testar no pendrive Beleza? Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza, clique no botão gostei Se inscreva no canal Pra não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra no próximo vídeo E se inscreva no canal Obrigado.